E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um da nossa série de Power Rangers Legacy Wars, beleza? E vamos lá, cara. Hoje, como vocês viram na thumb e no título, Power Ranger Rosa, ok? Ranger Rosa aí de Power Ranger Zeal. Antes disso, queria só mostrar para vocês aqui a questão do Megazord no vídeo anterior, tá? Só que antes disso, eu vou estar abrindo esses baús aqui. Primeiro esse baú de três horinhas, vamos lá. Baú simples aí, né? E depois esse daqui de oito horas. Maneiro. Fora isso, vamos abrir esse gratuito aqui. Desbloqueamos um novo ali e mais o outro gratuito. Desbloqueamos o vermelho e o azul lá, mas acho que não é o suficiente para abrir ainda não. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Então, aqui já a gente vai destravar. É o Putsi. Parece ser da Força Clássica, né? Um monstro aí de algum episódio. Fora ele, ó. Deixa eu ver. É, os outros ainda a gente não consegue desbloquear, tá? Infelizmente aí. Mas faz parte. Vamos lá. Vamos upar aqui. Vamos jogar aqui para a gente farmar esse baúzinho. Não pode ficar sem. E uma coisa interessante que eu tenho que comentar com vocês é que assim que eu terminei o vídeo de ontem, né? Eu meio que descobri já a questão dos Megazords, como que é para upar e a gente vai fazer isso hoje também, tá? Porque óbvio que a função principal aqui é mostrar o Ranger do vídeo, do título, mas a gente pode ir progredindo na nossa conta, né? De maneira com que se você assistir a série desde o começo, você vai ver o meu progresso ao longo do tempo. Tá, galera? Enfim, vambora. Ó, a Ranger Rosa é muito interessante. O cara tá com tudo nível 1 também, tá? Nossa! Esse Ranger é bolado, viu, pessoal? Ó. Hum. Vai tomar, hein? É, amigão. Toma. Nossa, esses especiais estão muito bolados, cara. Eu não sei se esse especial precisa upar. Eu acho que não, porque o cara tava nível 1, mano. Ó lá. O cara tava nível 1. Como que ele tem esses especiais, galera? Realmente aí fica a dúvida. Será que é o Ranger em si? O personagem? Esse daqui, né? Quando você tem lá, ele aprimora. Eu realmente não sei, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. O Megazord aqui, tá? Então você vê, ó, que eu fui em lista. Eu falei, pô, não sei como que mostra, né? Se a gente for informações aqui, já aparece. Já tá na cara. Né? Zords. E aí tá aqui, ó. A gente já tem 3 Zords. A gente já pode upar. Eu vou tá upando eles, ó. 10 moedinhas só. Tá? Ó que interessante. E aí já upa a força do nosso Megazord, tá? Vou upar também do Pterodactyl. Aqui é do Megazord da Mighty Morphin, né? O primeiro Megazord. Tá? E Mastodonte. Mastodonte. Tigre e dente de sabre. Era muito maneiro, cara. E, pô, o que eu tô animado pra ter logo os updates aí de outros Megazords é tipo brincadeira, tá, pessoal? É tipo brincadeira mesmo, cara. Muito, muito hypado pra isso. E aqui, pessoal, eu posso tá upando, né? Por exemplo, esse preto aqui eu tenho 374. Não sei que nível. Mas eu acho que pelo menos nível 3 a gente conseguiria colocar pra mais, né? Já que esse azul tá nível 2 e posso upar pra muito mais que isso. O que mais tem é esse Ranger daqui, né? Que tem 374. A gente pode tá fazendo um teste com ele e upando pra ver até onde ele vai. Ó, destravei aqui o Ranger vermelho do filme, né? Pra suporte também. Isso é importante minimamente, pelo menos, tá? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesses novos pra ver... É, a gente não consegue desbloquear. O Goldar tá quase lá. Uma outra coisa é que esse bicho aqui, ó, a gente tem 472. Então ele, a gente consegue upar bastante, viu? E esse daqui a gente tem 647, sendo que a gente já tem ele nível 1, né? Nível 2, na verdade. É bem interessante. Vamos upar esse preto aqui pra gente ver, tá? Como que é a brincadeira. Então, ó. A gente consegue subir ele de nível. Temos 10 mil moedas, né? 20 moedinhas apenas pra subir ele de nível. Ou seja, o mais difícil é você ganhar as cartas pra upar o Ranger e não subir ele de nível, né? É relativamente barato. Então a gente... Olha o nível, cara, que a gente conseguiu colocar. Né? Conseguimos colocar ele nível 5, tá? Muito bom. E a gente tem esses talentos aqui pra poder upar. Os talentos aplicam a todos os guerreiros da equipe. E a gente tem diversos aqui pra poder dar aquela upada, tá? Ó, vida, por exemplo. Eu não sei se é especificamente pra ele que a gente upa. E, por exemplo, pros outros aqui a gente precisa upar. Ou eu upo pra um e upo pra todos, né? Seria interessante se eu upasse pra um e upasse pra todos. Mas só pra fazer o teste eu vou upar aqui. É 50 moedinhas também, né? Relativamente tranquilo. Acho que é por isso que a galera tem aqueles ups, cara. Porque a galera upa isso daqui. E aí... Ó. Requisito necessário. Requisito atendido. Nem eu sei o que eu fiz aqui. Tá? Nem eu sei o que eu fiz. Ó. Nível 3 é necessário pra upar aqui. É. Talvez seja de equipe, né? De equipe, ou seja, é da força. Nesse caso, de Power Ranger Filming. Enfim, não é nem o intuito do vídeo. Mas, óbvio, como eu falei, né? Obviamente a gente vai upando a medida do tempo. Tá? Upando esse daqui. A gente vai... A medida que os vídeos vão passando, a gente vai progredindo mais. Mesmo que no vídeo em si eu só jogue com o Ranger do vídeo, né? E, obviamente, vai chegar o momento que eu vou ter jogado com todos que eu tenho. E aí, os vídeos vão ser mais upando, subindo mesmo, abrindo o baú, tá? A medida do tempo. E, à medida que eu for liberando mais Rangers, obviamente vai tendo mais vídeo, né? Óbvio que tem Ranger, tem personagem pra caramba pra gente gravar vídeo. Mas a gente não vai liberar com tanta facilidade, acredito eu. Né? Vai demorar bastante. No começo, liberei bastante Ranger. Agora já tá algo mais complicado de se liberar assim com tanta facilidade. Então, deve demorar mais, cara. Então, enfim, quando eu achar a partida aqui, pessoal, já achou, carregando. É só aguardar, então. Então, o que eu posso falar pra você é que se você é um pinguim, deixa um like aí, mano. Se não for um pinguim, se inscreve pra virar um, beleza? Eu não vou terminar esse vídeo aqui até vencer uma partida com a Ranger da Zio Rosa, tá? Tem alguns combos ainda que eu não mostrei pra vocês. Olha esse Ranger aí. Esse Ranger não existe, né? Um Ranger especial, acredito eu. Tá? Tá? Olha isso, mano. Que roubado. Pô. É muito roubado, pessoal. Olha isso. Ele sempre dá Block Break, né? Olha isso, cara. Eu tomei aqui, pessoal, sem... Sem dar um hit no cara. Perdi 24 pontinhos. Não consegui dar um hit no cara, praticamente, mano. A partida inteira. Vocês não acham que isso é muita loucura, não? Pois é. Enfim, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue aqui vencer uma Zinha com a Ranger de Rosa Zio. Porque ela parece até ruim, galera. Mas ela é legal, tá? Ela de assistente, inclusive. Ela joga o escudo. É muito interessante. Depois eu preciso mostrar pra vocês. Inclusive, vou mudar esses dois Rangers aqui. Aquela Ranger Rosa ali. Definitivamente não é nada legal como parceira, tá, galera? Tá prejudicando aqui porque não achei ela maneiro, não, cara. Ela tem um custo 4 e porque ela faz, eu achei bem... Bem podre, tá? Ó, você vê que a Zio, ela tem uns combinhos de hit, né? Esse combo de 3 aqui, ó. Ele é bastante legal. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Ela dá tipo um Hadouken, né? Um Kamehameha. E os ataques dela tem custo baixo. Então é bastante legal. Porque dá pra você combar bastante o adversário. Deu combo break, ó. Ó. Olha que legal, tá vendo? É muito interessante. Ela tem um Hadouken e ela tem esse ataque que ela sai girando, né? São os dois principais dela. Ó. Ah, ele me bloqueou. Olha lá. Muito legal. Olha o escudinho dela, olha o escudinho dela. Vocês viram? É, galera. Ela é, sim, interessante. Claro, não vai ser a Ranger que eu vou estar jogando, né? Mas ela é, sim, uma Ranger muito legal, tá? Maneira aí como todos, né? Os Rangers têm seus pontos positivos, tá? Obviamente eu poderia upar ela. Ela estaria muito mais forte. Mas não vou optar por isso. Pra deixar meus recursos diretamente ligados aos Rangers que eu mais quero, né? Upar. Eu vou decidindo quais que são os melhores e eu vou upando à medida do tempo. Tá? Ó. Esse daqui a gente já pode aprimorar também o Sledge. Enfim, tem bastante coisa pra gente fazer. Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.